Se tu és atento, muito atento aqui ao canal, tu sabes que eu já fiz algumas parcerias com a Moe. Mas o que é a Moe? Perguntas-tu desse lado. É a primeira solução bancária digital, mobile online e totalmente 100% portuguesa. Sem balcões, sem papelada, sem custos de exão e de manutenção também. Ou seja, zero. Mas qual é a principal novidade da aplicação que eu já uso há bastante tempo? Nada melhor do que te mostrar. Vamos daqui. Nesta minha pasta bancos, tu podes ver que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete aplicações bancárias. E eles agora fizeram, vamos entrar aqui, temos Moe e temos mais quatro contas. Ou seja, isto permite eu ter uma visão 360 de todas as minhas contas bancárias dentro da app da Moe. Podes consultar todos os saldos das tuas contas bancárias ou até mesmo o saldo total de todas as contas que adicionaste à app. Tens a possibilidade de ter todas as transações e despesas de outras apps bancárias categorizadas na app Moe. É só vires aqui a stats e tens tudo, todas as contas agregadas e de forma organizada por categorias em todas as tuas despesas. E se tu usas outras aplicações, eu não vou dizer que as outras são más, mas eu quero dizer que aqui é uma experiência completamente integrada. Tens tudo, tal e qual, como se estivesses quase a ver a aplicação da... da entidade bancária. O que é que eu te posso dizer mais? Funcionalidade all in. Ah, e tal, tem muitas aplicações. Pronto, já podes tirar as outras aplicações e basta ter só uma e tens acesso a todas as outras. É, ficou bem. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero mesmo que esteja tudo bem com vocês, contigo, com toda a gente aí desse lado. Espero que tenham um excelente dia e que daqui para a frente seja melhor que tudo aquilo bom que vos aconteceu antes. Hoje vamos ver alguns, alguns. Atenção, é importante frisar que este vídeo é o primeiro talvez de três. em que eu vou trazer alguns smartphones diferentes, alguns smartphones séries especiais, alguns smartphones que, por algum motivo, são especiais para mim e estão numa coleção que eu tenho guardada. Ok, está explicado. Bem, vamos começar... Espera aí, vamos ver aqui o que é que nós temos aqui. Este menino é esta traseirazinha aparentemente normal aqui, mas não, isto de normal não tem nada, deixa-me para usar assim. Estamos a falar de um Galaxy S10 Plus, mas com a particularidade desta traseira ser em cerâmica, não é vidro. Estamos a falar de um equipamento que é de um tera. A própria Samsung acho que teve que fazer uma encomenda especial por causa deste vídeo que eu fiz na altura. E é da linha S o smartphone mais caro até o momento. Vamos esperar pelo S21 para ver o que é que vem aí, mas até o momento da linha S é o equipamento mais caro. Um terabyte de espaço de memória interna, traseira em cerâmica e além disso, o Nuno ainda colocou estes bumpers que estamos a falar da Gray International, a Gray Inc., em que só os bumpers custavam cerca de mil dólares. Por isso, estás a ver, o smartphone na altura eram 1.600 euros, mais estes bumpers 2.500 euros praticamente, que o custava. Claro que agora há sempre estas valorizações, mas o meu objetivo não é ter as coisas para depois vender. Um terabyte, mas lembra, ele ainda tem a capacidade de colocares um cartão microSD de 512 gigas. Ou seja, é um smartphone que no total consegue ter um tera e meio de espaço. É incrível. Vou desbloquear aqui, vamos aqui às definições, vamos aqui às definições e aqui abaixo, onde é que estás, dados biométricos, não, 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 não. Manutenção de dispositivo e armazenamento. Olha lá, 933 gigas e meio disponíveis e não tem cartão. S10 Plus... Que é bem caro. Agora vamos ver um diferente que tu, provavelmente, também nunca viste desse lado. Cá está, aqui já consegues perceber que estamos a falar de um Huawei, não é difícil, assim, vamos para usar assim. E este estamos a falar, Mate 30 Pro 5G, vegan, leather, isto foi em 2019. Digamos que é, digamos que o animal só comia erva, ok? Mas, só havia dois modelos, fizeram este e fizeram um verde, que era o Forest Green. E só havia estes dois modelos. E aqui não é plástico, não é uma capa, não, isto faz parte do smartphone, é uma série também especial. Nunca trouxe na altura, porquê? Porque quando este equipamento, possivelmente, me poderia chegar às mãos, já era muito tarde relativamente ao lançamento do original sem ser série especial. Por isso é que eu depois não o trouxe, mesmo até eu já tinha mostrado o original sem ser esta versão. Mas, claro, se eu tivesse a oportunidade, eu tinha trazido logo esta versão. Veio lá, a rugosidade não é uniforme e torna também o smartphone mais bonito por causa disso. Esta traseira está, digo-te, linda mesmo. Eu acho este também muito bonito. Claro que, no meio de tantos smartphones já me passou, e de muitos smartphones que eu tenho, se me perguntassem, Nuno, qual é que tu gostas mais? É difícil, mas há alguns que tu gostas mesmo muito, há outros que não gostas tanto, mas todos têm um toque. Por exemplo, há um smartphone que não é, não é, quer dizer, ele é bonito, mas eu gosto deste smartphone pela história que ele tem também. Estava eu na China, e posso dizer que só vi uma loja na China que vendia este equipamento da Nubia. E quando eu soube que estava na altura certa que coincidia quando eu estava lá, eu disse, eu tenho que ir comprar este equipamento. E não foi uma tarefa muito fácil, mas com alguma ajuda conseguiu-se. Qual era a grande vantagem deste smartphone? Primeiro, Nubia X. Na altura que isto é lançado, estamos a falar em 2018, eles fazem já algo muito diferente que todas as marcas agora começam a procurar, que é os bezels cada vez mais finos. Viras, assim, cá está. E temos agora aqui o ecrã na parte traseira, eu vou àquela câmera assim para tu veres, cá está. Olha, estás a ver? Parte traseira, depois fica a carregar assim, viro, e ele passa para esta parte aqui, para a parte frontal. Tu estás a fazer videochamadas ou selfies sempre com a câmera principal, e como tens um ecrã deste lado, serve de viewfinder, em que tu estás a fazer a gravação assim, olá, tudo bem, não sei o quê, e tu estás a ver a tua imagem nas costas do equipamento. Isto na altura, ainda hoje, se pensares bem, não há nenhum smartphone que faça isto desta forma, com um display gigante aqui atrás. Bem, e já vamos em 3. Isto vai ser rápido, porque também há muitos, e mesmo assim eu tive que encurtar o vídeo. Agora, vamos buscar aqui um, que eu não vou dizer nada para já, assim, estás a ver aí? Conseiras reconhecer qual é este smartphone? É um Porsche Design. E o curioso deste, estamos a... vou virar assim, eu não te mostrei na parte da frente, senão tu identificavas logo. Espera aí, vou te mostrar na outra câmera aqui. Olha lá, Porsche Design. Assim era mais fácil de tu identificar. Este foi o primeiro mate a trazer a parceria Porsche Design. A partir daqui, tiveste sempre Porsche Design em todos os novos mates. E digamos que este é o primeiro, é tipo a primeira moeda do tio Patinhas no Porsche Design, juntamente com a Huawei. E este, comparativamente com a Huawei Mate 9, o Porsche Design tinha especificações mais acima. Grande parte delas eram iguais, mas em termos de espaço e de memória, aí sim, ele subiu um nível acima para mostrar, tipo, ok, este é o Porsche Design, então tem que ser mais alguma coisa para justificar o preço. Eu, na altura, eu acho que isto custava 3... 3 não, 1399 euros. E mesmo hoje, sim, porque este equipamento foi lançado em 2017, mesmo hoje, ele está com as linhas muito, muito bonitas. Mas, olha lá, claro que se calhar o Porsche Design está ali muito grande, mas é um Porsche. Bateria, 4000 mAh. Aí podes ver que os números das baterias não mudaram muito para aquilo que nós temos hoje. Agora, vamos buscar aqui, este é recente. Este trouxe-vos aqui ao canal há bem pouco tempo. O Oppo Lamborghini Edition. É inspirado no aventador SVJ Roadster. E podes ver, por exemplo, mesmo aqui, a orla que temos à volta do frame das câmeras é hexagonal. É um bocado inspirado. Não é um bocado, é inspirado no Lamborghini. Um corpo com efeito 3D nas suas 4 camadas de fibra de carbono. Assim, se eu fizer aqui com os reflexos... Espera aí, eu vou jogar assim, assim. Assim tu vais conseguir ver. Estás a ver? Com este jogo de reflexos, tu percebes que temos aqui várias ondulações. O único ponto que eu não gosto nesse smartphone, e em muitos mesmo, até no meu Galaxy Note, é estes punch holes aqui, meu, que eu não gosto. A câmera frontal a estragar o brilho destes ecrãs é uma coisa que eu não gosto. E eu prefiro os smartphones que saem, por falarem sair. Espera aí, olha aqui. Já que estamos a falar do Oppo. Este é o Oppo Find X2 Pro e este é o Oppo Find X. É provavelmente um dos smartphones que mais hype teve. Quando isto saiu, quando ele faz isto da câmera... Espera aí, deixa-me desbloquear. Assim. Vou abrir aqui a câmera para tu veres o que eu estou a dizer. Olha lá. Este subir e descer... E agora fecho. Opa. Isto, quando surgiu, foi bom. Passado estes tempos todos, continua a ser um smartphone extremamente elegante. E consigo imaginar um smartphone a sair com estas linhas hoje e tu dizer assim... Que espetáculo de smartphone. Bem, pronto. Ok. Lamborghini para ali. Quantos é que eu já... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Vamos agora... Ah, este aqui. Este aqui também é giro. Esta traseira é toda em ouro. Desde já. Tenho que agradecer ao Ricardo. Ricardo, se tu vais a ver este vídeo, tu sabes perfeitamente que isto aconteceu tudo graças a ti. Aqui estamos a falar de um OnePlus, mas olhem-me só para isto. Quando é que tu tens um smartphone destes? Claro que este smartphone não sai daqui nunca. Este foi daqueles smartphones que eu tinha um orgulho muito grande em tê-lo, mas eu não o levá-lo para a rua porque eu não queria correr o risco de ficar sem ele. Mesmo... Atenção, não estou a dizer assaltarem-me. Mesmo até o perder. Eu acho que nunca perdi um smartphone. Mas poderia acontecer. Muito obrigado ao Ricardo e, claro, a vocês todos, porque vocês todos fazem parte desta história deste canal. A sério. O canal chama-se Nuna Agonia, mas por trás de Nuna Agonia estão cada um de vocês. Mesmo aqueles que não gostam do canal estão aí, sempre, às vezes, ativos, mal colocam vir. Ah, deixa-me pôr já que não gosto. Mas pronto, ok. Eu não levo isso a mal. Agora, aqui. Porsche Design Communication. Esta caixa lembras-te porque apareceu há bem pouco tempo. Estamos a falar do Mate 20 RS. Claro, este aqui já conheces. Passa, passa. E porquê que eu trouxe este? Porque vou trazer um. Ok, deixa-me só terminar. Olha aqui. Este é muito bonito. Já está aqui todo guardadinho. Tudo, tudo, tudo como deve ser. E é uma caixa extremamente bonita. E quando eles começaram a sair os Porsche Design, claro que há sempre um interesse muito grande do meu lado para trazer estes smartphones. Tenho aqui um 20 e agora tenho aqui um 10. E vou fazer isto porque tu mereces mesmo. E quando digo tu mereces mesmo, repara bem nisto. Ele está selado. Selado. Nunca foi aberto. Cá está. A caixa muito igual à outra. Cá está ela. Anda cá. Mate 10. Assim. 10. Este foi o que eu abri agora. Mate 20 já trouxe. Vou só abrir aqui só para tu veres as semelhanças. Cá está. E agora vamos abrir este pela primeira vez. Olha lá. Olha aqui as diferenças. Este aqui é mais antigo. Eles fizeram aqui umas pequenas alterações. Colocaram aquele cartão cá para cima. Mas de resto é muito semelhante. Bem, vamos encostar o 20, que tu já viste. E agora vou-te mostrar então aqui o 10. Ele esteve fechado durante muito tempo. E és tu que tens o privilégio de ver este menino. Olha lá. Olha lá. O array das câmeras é diferente. Vamos colocar isto assim para aqui. Aqui tivemos o Porsche Design a vir cá para baixo. No outro, no Mate 9, tínhamos o Porsche cá em cima. E a cor deste. É o que eles chamam o Diamond Black. Ok, vou tirar isto. Porque isto merece ser visto. Olha lá. Este é muito bonito. Vamos passar ele ali para a outra câmera. E mesmo a forma como eles jogam com o sensor de impressão digital ali. Estás a ver? Isto aqui é um sensor de impressão digital. Aqui. Assim. Aqui. É um sensor de impressão digital. Mas lembra-te que este espelhado todo é extremamente bonito. Mas paz de dadas, meus amigos. Tu não vais gostar. Mas dá um gozo, caraças. A sério. Este é muito, muito bonito também. Mais. O que é que eu tenho aqui mais para te mostrar? Ah, tenho este. E este. Eu este já me estou a rir. Ok. Fold 2. E este foi um dos maiores embustes que houve na internet. Eu, se não me engano, foram 10 youtubers a nível internacional que receberam este smartphone da Escobar Inc. Em que eles diziam. Ah, nós vamos vender este smartphone a 400 euros. Tangas. Porque tu vês perfeitamente que isto é um Fold. E eu conheço muito bem este equipamento e vou-te já mostrar porquê. Vamos abrir. Cá está. Samsung Fold. Cá está ele. E então isto foi, digamos que foi, a empresa fez a personalização, colocou uns autocolantes e depois disse que ia vender isto a 400 euros ou 400 dólares e mandou para youtubers. E youtubers diziam. Ah, vamos vender. Mas nenhum desses, nenhum dos youtubers que eu me lembro, nenhum disse. Ah, isto vai ser um grande negócio. Não. Toda a gente disse que era impossível. E porque estamos a falar no Fold. Eu vou trazer aqui. Eu tenho aqui o Fold, o primeiro. Porque este Fold, este, isto, exatamente igual. Isto é o que está aqui, mas sem personalização. Um dos smartphones que mais gozo me deu a utilizar. Havia coisas que eu não gostava. E uma delas era que, por exemplo, quando tiravas uma fotografia para o Instagram, a proporção do tamanho que ele tirava a fotografia não ficava bem no Instagram. E foi a altura que eu colocava menos coisas no Instagram porque a proporção não ficava direita. E havia outra pessoa. Não, a imagem está cortada. O que é que fizeste? Era eu que estava a tirar fotografias com este e colocava no Stories por aqui e não ficava bem. Para ficar bem, o que é que eu tinha que fazer? Eu fazia assim e utilizava esta proporção daqui e aí já ficava. Mas eu não curtia, basicamente, de fazer assim. Tinhas aqui a magia de transformar um ecrã de 4.6 polegadas num ecrã de 7.3. Estamos a falar de um mini tabla. Claro que temos também aqui este. Este é o Z Flip. O Z Flip também foi muito, muito efeito. O vídeo que eu fiz do Z Flip tem mais de 2 milhões de visulações. E posso-vos dizer que houve um encanto muito grande das pessoas por conhecer este equipamento. Eu gosto, eu gosto muito deste smartphone. Este também. Mas, ok, isto depois também há de aparecer mais vezes e não é só este. Mas, ok, não vamos falar de quem não está cá para se defender, ok? Agora, vou-me embora. Esta é a primeira parte. Estes foram alguns dos equipamentos que eu tinha para te mostrar. Podia também trazer o League of Legends, claro. E este foi também um smartphone que, esquece, está muito, muito bonito. É um smartphone diferente, é um smartphone para colecionar, sem dúvida. Esta, digamos, foi a parte 1 da minha coleção de smartphones que eu guardo religiosamente. E todos têm a sua história. Ora bem, vamos trazer então o que é que trouxemos para aqui. Esta traseira também, assim, para aí, assim, ok? Assim. Esta traseira também em cerâmica. E digo, é também um smartphone muito, muito bonito. Eu gosto muito por causa do vidro 3D nos 4 lados. Gosto muito. É assim, não vou estar aqui a fazer review agora deste smartphone mesmo, até já o tens no canal. Vou-me embora. Fica bem. E como eu costumo dizer no finalzinho dos meus vídeos. Ah, mantém-te com saúde, hein? E cuidado, usa máscara, essas coisas, nada de ajuntamento. Pá, pelo menos para já. Isso vai acontecer tudo. Mas, para já, vamos manter calminhos. Vá, fica bem. Sim, pilhazinha. Eles escorregam todos muito. Pois, isto vai dar, isto não vai dar bom resultado. Pai, não, não. Podia ter colocado este em baixo, que ele tem a borracha. Pai, espera. Ui, espera. Ah, este escorrega muito, este escorrega muito. Espera, espera, espera. Este é patinar, e assim. Vai, assim, mantém-te, mantém-te. Põe o frame, põe o frame, põe o frame. Assim. Ok. Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá. Até dói. É isso.